Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Jornal Vale. E quatro homens foram baleados durante uma briga na noite deste domingo no Vale das Acácias, em Pindamayangaba. De acordo com a Polícia Civil, um homem e um jovem discutiam e quando outras três pessoas tentaram intervir, esse homem sacou uma arma e fez vários disparos. Os disparos atingiram um jovem e seus três amigos e eles foram socorridos ao pronto-socorro municipal, onde eles não correm risco de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil. Teve início na manhã desta segunda-feira, uma operação integrada que deve durar 24 horas nas cidades de São José dos Campos e Jacareí. A ação reúne órgãos como as Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e Estadual, Guardas Civis Municipais, DETRAN e agentes de posturas. Os principais objetivos é a prevenção e o combate de crimes. E o Minuto Vale fica por aqui, mas eu vejo você de novo amanhã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto